Se tem uma coisa que vai dar outra cara no seu armário e que você pode começar de uma forma simples, ainda hoje é organizando suas calcinhas. Dobrando as calcinhas da maneira certa e deixando sua gaveta nos trinques. Vamos aprender essa dobra agora, bem rapidinho. E é claro que aqui eu tô mostrando pra você o passo a passo, bem devagar, mas eu tenho certeza que se você pegar sua gaveta de calcinha, fizer três ou quatro, você também vai tá dobrando rapidinho, vai se acostumar. Isso vai virar uma segunda natureza pra você. Já vai sair da lavanderia, de onde você tira, já vai dobrando, já vai colocando na gaveta. Isso entra no seu sangue e entra no ritmo da casa, sabe? Agora, pra você fazer uma dobra ainda mais simples, pra nem ter que fechar o pacotinho, você pode ter dentro da sua gaveta coméias pra calcinha. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho